Não sentia por você O papo me perdoa, eu tô sofrendo por você Onde você tá aqui, eu não consigo encontrar Eu estou sozinha, sem ninguém para amar Onde você tá aqui, eu não consigo encontrar Eu estou sozinha, sem ninguém para amar E tudo começou com uma história de amor E você sentiu que eu não me enganou E me mandou mensagem e eu não respondi Eu ignorei, eu nem me inventarei O papo me perdoa, eu tô sofrendo por você Onde você tá aqui, eu não consigo encontrar Eu estou sozinha, sem ninguém para amar Onde você tá aqui, eu não consigo encontrar Eu estou sozinha, sem ninguém para amar Onde você tá aqui, eu não consigo encontrar Eu estou sozinha, sem ninguém para amar E eu não consigo encontrar Eu estou sozinha, sem ninguém para amar 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 Obrigado.